Sempre olhar nas laterais antes de entrar no recinto. Olha aqui por quê. Gente, olha o que eu encontrei aqui no quintal da minha casa. Que cobra é essa, gente? E a bicha tá querendo me morder ainda. Você sabe mesmo quais são as cobras que vivem nas roças do Brasil? Porque, olha, tem muita cobra por aí que o povo acha que é venenosa e não é. E tem outras que são venenosas pra lascar, mas ninguém dá nada por elas. Hoje a gente vai desvendar esse ninho de cobras, literalmente, viu? Prepare-se para conhecer as cobras mais comuns das roças brasileiras, que quase ninguém identifica direito. Vai vendo, viu? Porque o erro pode custar muito caro. É, moçada. Olha aí o que tá de barra madeira, o perigo aí, ó. Só esperando. Tirando uma madeira aqui, ó. A criança aí, ó. Aí, galera. Pra vocês que acham que não existe cascavel gigante, olha só o tamanho dessa daí. Essa daí é a prova que existe cascavel gigante, viu? Nossa, parece uma jiboia, viu? Aí. Misericórdia. Olha o tamanho dessa cascavel. Agora vamos ver as mais conhecidas, mas que tem muita gente que ainda confunde. A cascavel é a famosa do chocalho no rabo. Quando ela balança, é melhor sair de fininho, viu? É peçonhenta, tem veneno neurotóxico, ou seja, ataca o sangue e o sistema nervoso. Pode passar de dois metros. E é uma das mais que mata no Brasil. Depois vem a jararaca. É a campeã dos acidentes. É daquelas que ninguém vê chegando. Tem veneno potente, causa necrose, hemorragia e muita dor. O problema? Ela aparece com várias cobras inofensivas. Cresce até 1,6 metros. A coral é bonita, colorida, charmosa e mortal. O veneno é neurotóxico, o mais potente do Brasil. Paralisa e pode matar bem rapidinho. Mas o problema é que tem um monte de cobra parecida com ela. As famosas falsas corais. A jiboia é uma gigante, viu? Mas não tem veneno. Mata por constrição, enrolando. Pode passar dos três metros. Apesar de ser inofensiva, muita gente mata achando que é a surucucu, pico de jaca. A sucuri é a rainha das lendas. É a maior cobra do Brasil, pode chegar a oito metros. Também não tem veneno, mas tem força para derrubar porco, cachorro, bezerro e até gente se bobear. Olha aqui, ela ainda pode ir de casa. Ai, que medo. Cara do céu. Oi, oi. Ai, tem que cascavel? Sei não. Olha aqui, que cobra é essa, irmãos? Olha que cobra. Olha que cobra. Meu Deus. Olha, fui trocar esporo, né? Eu estava aqui a mansinha. Peguei a sua mãe graba aqui. Ai, eu coloquei aquela lá de novo agora. Olha aí, para o lado. Olha aqui. Olha o tamanho do cascavel. Ai, eu estava olhando aquilo ali. Eu olhei para baixo. Olha ali. Olha o tamanho daquele outro ali. Jesus Cristo. Que cena, hein? A gente veio pescar, aí encontra de combo isso daqui. Eu tenho uma sorte para encontrar esse tipo de coisa, viu? Olha galera, ela está subindo no pau. Está subindo no pau, está vendo? Olha onde ela vai lá, olha. Será que é para pular em cima de nós? Olha, como é que ela vem, olha? Agora são as populares, que ninguém conhece direito. Agora é que a coisa complica, viu? Tem cobra aí que vive nas roças, mas ninguém sabe exatamente o que ela é. A primeira é a jararacuçu, que é uma das maiores entre as peçonhentas. Pode chegar a dois metros. O veneno é pesado, viu? Causa necrose feia. É da família da jararaca. E jararacuçu significa jararaca grande. A surucu com o pico de jaca é a maior cobra venenosa das Américas. Passa de três metros fácil. Tem cabeça triangular e o corpo com escamas, que parecem a casca da jaca. O veneno é mortal, viu? É a única serpente, gente, brasileira que dá bote em S duplo. E avança sobre as pessoas. Tendo por isso a fama de correr atrás dos outros. Seu veneno é menos potente que a coral e a cascavel. Mas devido ao seu tamanho avantajado, ela injeta muita peçonha. E com isso tem a fama de que quando não mata, aleja. A caninana corre atrás dos outros, viu? Apesar dos biólogos garantirem que não. Em toda roça tem gente que já levou carreira da caninana. E não é peçonhenta, viu? Pode chegar a dois metros. É muito agressiva e brava. Adora fazer cena. Mas no fundo é só barulho, viu? A jararacuçu do papo amarelo, só o nome, já dá medo, não é não? Adora comer pitinho ou ovo. E por isso o nome. Mas não é venenosa. É considerada a rainha das matas por comer cobras grandes. Como a cascavel e até a surucucu pico de jaca. Infelizmente é confundida com a surucucu o tempo todo. E acaba morrendo por engano. Muito brava e com a caninana ela se parece. E as duas literalmente correm atrás das pessoas. A moçurana é a justiceira do mato. Não é venenosa e ainda come outras cobras peçonhentas. Isso mesmo, viu? Ela caça a jararaca, a coral. É aí a super heroína dos pastos. A urutu tem o símbolo de cruz no corpo. É da família da jararaca e o veneno é brabo, viu? É inchaço tão grande e grotesco que parece que o braço da pessoa vai explodir. Olha aí pessoal, toma dessa cobra. Acabou de capturar o tamanho da bicha. Não vai outro que eu, olha pra isso. Bom dia. Quer você não ouvir? Quer você não ouvir? Quer você não ouvir? Peguei no fraga, né? Peguei no fraga. Roubando ovo, né? Peguei no fraga. Mata a bichinha, nasce ali pra passa. Te mata toda cobra venenosa. Eu não vou matar a bichinha. De jeito nenhum, né? Tô nação de nenhum. Vou pegar, vou soltar você ali embaixo. Soltar você ali embaixo. Que eu gosto de você. Você não pode matar você. É, nega sem vergonha. E a que nós vimos ali embaixo, é quase o mesmo tamanho dela. Ela tá até... Ui! Ó, toma, ela vai com a cabeça alta. Aí, pessoal. Pra quem não conhece, o rei da floresta. Esse é o verdadeiro rei da floresta. Essa aí, ela come bico de jaca, come jararaca. Não tem cobra que foge desse bicho aí, ó. Aí, rapaziada, ó. Quando nós trabalha, o perigo é toda hora, ó. O nego não acredita, ó. Aí, olha o tamanho aqui da desgraça, ó. Aí você encara um capeta desse aqui, ó. Um demônio desse aqui, ó. Aí o nego fala assim, senão ela é mansinha. Mansinha um caralho. Errei ela, quase me pegou. Olha a grossura disso, olha. Olha só, minha gente. Tá aí, a mussurana. É a cobra. Ela tá aí, ó. Viva. Pra vocês verem. Essa e mais. Olha só. Como ela é grande. Aí, ó. Olha, pessoal. Achei uma cobra aqui, viu? Ela é preta. Agora, vamos ver as confusões mais comuns nas roças do Brasil. A primeira é a jararaca e a falsa jararaca, também chamada de boipeva ou achatadeira. Visualmente, gente, sou parecida, mas a boipeva é inofensiva. Só que, como parece demais com a peçonhenta, a jararaca, ela sempre é eliminada. Tem a surucucu e a jiboia. A jiboia tem brilho nas escamas e é inofensiva, mas muita gente a confunde com a surucucu, pico de jaca, e é, que é, né, extremamente venenosa. E tem a papapinto e a caninana. Elas são muito confundidas, viu? As duas são rápidas, agitadas e metidas na brava. Nenhuma é venenosa, mas vivem levando para o lado. A surucucu e a jararacusu do brezo. A jararacusu do brezo, gente, é uma cobra bem agressiva, levantando parte da frente do corpo igual a uma naja, mas não é peçonhenta. Já a surucucu, pico de jaca, é uma verdadeira arma de guerra da natureza. Aí virou bagunça, né, pai? Mais uma. Vou ter que fazer um cobrário aqui, uai. Ela é cabulosa, viu? Olha os bichos já na captura, ó. Só os tequinhos. Vem para cima de mim, não. Pera aí, meu Deus. Isso é uma maja. E aí já está saindo, já está saindo. Pessoal, olha aí essa cobra aí, ó. Eu não sei que espécie de cobra é essa, mas é perigosa. Ou pode ser uma bico de jaca. Olha o uruto cruzeiro, filhotinho. Vem, 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 vem. A diferença das duas apaga fogo, que eles chamam a mais escura e a mais clarinha, normal, entre aspas, mas todas são mutarrombeata. Volta aí. Só desacobra, Fabrício. Espeta. Voltando, Fabrício, é aberteiro, viu, vai? Ó, tirou uma fotozinha, hein, Catião. Estou filmando aqui, ó. Solta, joga essa bicha para lá, para o gatinho morder. Vai, então. Para quem não conhece, no Jaracuçu do Brejo, temos aqui um, ó, para você ver. Que trem perigoso no mundo. Olha. Garanto que ela está me vendo aqui, pós-vitro. Olha aí, aqui, trem feio. E quem são essas cobras, afinal? Os nomes populares mudam de região para região, e isso confunde ainda mais. Veja só alguns exemplos. Jararacas, do gênero Brotos, tem vários tipos, como a Urutu Cruzeiro, a Cotiara, a Jararacuçu, Malha de Sapo, Boca de Sapo, Caiçara, tudo cobra venenosa, da família aí, das Jararacas. Já a Corredeira, Corre Campo, Limpa Mato. São cobras menores, rápidas, mas, ao contrário do que muita gente pensa, elas são peçonhentas, viu? Mas não tem veneno de interesse médico. Ou seja, ela não chega a levar a óbito, mas pode causar muito inchaço e até perda do membro, se não tratada a tempo. Elas fazem a faxina no mato, comendo lagartixa, inseto e outras cobras menores. Tem a Surucucu do Pantanal. É outra cobra que tem nome de cobra perigosa, mas, na verdade, é inofensiva. E, por ser muito grande e lembrar a Surucucu Pico de Jaca, causa temor por onde passa. É como a Papa Pinto, grande e agressiva, mas não tem veneno. Vive mais no Mato Grosso e também é conhecida como Boipebaçu. Tem a Patrona, ou Jararacuçu, cabeça de patrona. É um nome de respeito, não é não? Mas cuidado, viu? Essa é venenosa. Tem um veneno parecido com o da Jararaca, mas é maior e mais agressiva. O perigo é esse aqui, ó. Essa cobra aqui, ó. Ó, essa daqui, ó. Essa é a cabeça de patrona. Essa é perigosa, ó. É perigosa e perigosíssima mesmo, ó. Para você que não conhece, essa cobra, né? Essa é a cabeça de patrona. Ó, olha ela aí, ó. Como é mansinha, ó. Uma corre-campo comendo um rato. Veja só, gente, que interessante. Essa corre-campo, ela não é venenosa. É uma cobra enorme. Ela é muito grande, essa daqui. Ela fica muito no... Assim, nos quintal, nos matas, de preada e rato. É, torcedor, eu fui tratar da galinha aqui, ó. Eu tô até tremendo, ó. Quando eu abri pra pegar o bebedou, ó, chegou e joguei o bebedou lá dentro. Ó o tamanho dessa jararaca aqui dentro, ó. Olha aí, ó. Olha o tanto de pintinho que ela comeu, ó. A galinha tava com dez pintinho, ó. Só tem quatro, ó. Ela comeu... Ela comeu cinco pintinho. Não, comeu seis pintinho. Olha a barriga dela, o tamanho. Meu senhor. E tá vivo ainda. É a temida casca de burro. O pessoal dizia aí que derruba um boi, dá uma mordida. A caixa dele voou muito longe, o fio também. Ó. Essa cobra não tá vendendo, né? Só lenda. Aí, ó. Pra quem não conhece, esse aqui é o Jaracossu Chata Doi, ó. Olha como é que ele fica, ó. Ó. A lente que nem o gão. Aí, ó. Uma picada dela é suficiente pra matar qualquer tipo de animal, ser humano. E eu achando que era cascavel. Isso aqui é dez vezes pior que cascavel. Isso aqui é urutu cruzeiro. Olha pra vocês verem a agressividade dessa cobra. Olha pra vocês verem. Entendeu? Eu liguei o pessoal do Ibama lá pra estar vindo recolher ela. Da próxima vez que cruzar com uma cobra na roça, pense duas vezes antes de sair batendo e dando palada. Nem toda cobra é peçonhenta e muitas são importantes para manter o equilíbrio da natureza, principalmente comendo ratos e outras cobras peçonhentas. Agora, me conta aí nos comentários. Você já viu alguma dessas cobras por aí? Já confundiu uma jiboia com uma pico de jaca? Já levou carreira de caninanga? Pois é, me diz aí nos comentários quanto é a sua experiência e compartilhe com todos. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até a próxima. Qual a espécie dessa cobra, Bruno? Rapaz, eu conheço que é o papaó, velho. Papaó, velho. Aí o cara diz que ela cai em nanda. Tem o quê? Tem um metro e pouco essa cobra. Tem mais de um metro, meu irmão. Mais de um metro, meu irmão. Fazenda Nova Trento. Novamente ela apareceu pra nós aqui hoje. Olha a escama dela, como se fosse cama de peixe ali, olha. Bonita, né? Rapaz, que lindo. Olha aí. Aí, ó. Só Deus pra proteger nós que trabalha na roça. Ó o bitelo do Angira com o Sul amarelo que eu achei hoje na roça. Lá aí roçando assim, hein? Pensa que não. Eu ia de Badabarra do Pé de Café e eu via esse bolão de cobra aí, ó. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto